Tô na malícia, tô na malícia, tô na malícia Chegou, chegou na festinha querendo dar um pedido Cê tô pra playboy, cê tô pra bandida Quem mandou falar putaria no meu ouvido Aí eu falei assim pra ela, ó Sacó, sacó, já abanovinha Que eu já tô na malícia querendo foder contigo Sacode, sacode a rabar novinha Que eu já tô na malicinha querendo fuder contigo Ela fode, fode, fode do pau, sua amiga Ela fode, fode, fode do pau E aí, J.S. para o porquê? Fode, 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 fode do pau, sua amiga Ela fode, 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 fode do pau, sua amiga Ela fode, 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 fode do pau, sua amiga E aí, Paulinho, esse sim faz a festa Chegou, chegou na festinha querendo dar um pedido Cê tô pra playboy, cê tô pra bandido Quem mandou falar putaria no meu ouvido Aí eu falei assim pra ela, ó Sacode, sacode a rabar novinha Que eu já tô na malicinha querendo fuder contigo Sacode, sacode a rabar novinha Que eu já tô na malicinha querendo fuder contigo Ela fode, 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 fode do pau, sua amiga E aí, J.S. para o porquê? Fode, 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 fode do pau, sua amiga E aí, J.S. para o porquê? Legenda por Sônia Ruberti